Pra aqueles que achavam que não ia dar o Corinthians, pra aqueles que tiraram sarro, pra aqueles que tiraram, que faz parte do futebol, faz mais respeitar o Corinthians, faz parte do mundo, porque o Corinthians é muito grande, o Corinthians tem Cássio, o Corinthians tem uma torcida enorme, o Corinthians tem a Rádio Carquim Neto, o Corinthians tem o Neto, o Corinthians tem Cássio, o Corinthians tem Lucemburgo, mesmo com três zagueiros, Cássio jogou muito, pra mim Murilo jogou muito, então o Corinthians tá classificado pras quartas de final. Dá uma olhada aí, vai ganhar também do Independiente Del Valle e vai ganhar do Liverpool. Olha aí o Corinthians, e vou falar uma coisa pra vocês, o Corinthians é sério candidato a ser campeão da Copa do Brasil. do que aconteceu das três Atlético-Goelhiense, Remo e agora Atlético-Mineiro, o Corinthians é candidatíssimo a ser campeão da Copa do Brasil.